O marido da vítima se emociona ao lembrar que a mulher não teve a oportunidade de pegar a filha no colo. Conheceu apenas por meio de uma foto no celular. Eu acho que ela tem a certeza que ela segurou a neném no colo através de mim. Porque se a gente era só em corpo e alma, em carne, como a gente acreditava, ela segurou a neném. Nathane Gomes tinha 30 anos e era uma mulher saudável. Fazia atividades físicas todos os dias. Estava grávida do segundo filho, o primeiro do casal. Na terça-feira passada, quando estava na 38ª semana de gestação, começou a se sentir mal e exames confirmaram que ela estava com dengue. Nos primeiros dias, Nathane ficou em casa, apenas se hidratando. Na sexta-feira, ela piorou e foi levada novamente ao hospital. Exames apontaram que o índice de plaquetas dela tinha baixado para 28 mil, quando o mínimo deveria ser 150 mil. Por isso, os médicos decidiram fazer uma cesariana de emergência. A menina nasceu saudável, mas a mãe morreu cinco dias depois. Claro que a gente fica muito triste, porque a gente tinha planos. Aliás, o plano que eu me lembro assim, era deixar o quarto igual ela queria. E que a menina chamasse Aurora, ela nunca teve outro nome. Sempre foi Aurora, sempre foi Aurora. Sempre, sempre, sempre. De acordo com dados da Secretaria Estadual de Saúde até agora, a dengue matou 185 pessoas em Goiás. O número de casos prováveis supera 306 mil, aumento de 321%. É a pior epidemia da história. A boa notícia é que a notificação de novos casos está em queda. A gente já vem observando uma diminuição das notificações, da velocidade com que esses casos estão entrando. Então, a gente não tem aquela mudança tão grande como nós vimos em semanas anteriores. Esse médico explica que mesmo com a queda nos casos, toda mulher grávida faz parte do grupo de risco e precisa ter muito cuidado. Tem uma série de alterações fisiológicas que alteram tanto a característica da circulação, a característica da coagulação, uma série de outras da imunidade, que faz com que a dengue seja muito mais grave na gestante do que na pessoa não gestante. Marcos diz que Nathani tomava todos os cuidados, mas acredita que ela tenha sido contaminada dentro de casa. Não sei, porque é um musiquitinho que ela pode pegar em qualquer lugar, né?